A Escola do Legislativo deu início ao curso de oratória e media training nesta segunda. O objetivo do curso é apresentar técnicas e aperfeiçoar habilidades para falar em público e gravar vídeos para diferentes ocasiões, como entrevistas, material institucional e redes sociais. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais mostra que 60% da população tem esse medo, principalmente entre pessoas mais jovens. Uma das questões que a gente abordou aqui hoje é o medo de falar em público, a ressignificação desse medo, porque é um mito muito antigo, coletivamente falando, as pessoas de um modo geral têm medo de falar em público. Isso está relacionado ao medo do ridículo, que é um dos medos apontados pela psicologia. Então hoje a gente abordou esse tópico como um tópico-chave para ressignificar isso através das técnicas que a gente viu, dentre outras habilidades. O curso ministrado pelo jornalista e palestrante Daniel Lascani foi dividido em duas aulas. Nesse primeiro encontro foram abordados temas como a importância do conhecimento e da experiência em um conteúdo para uma boa oratória e a comunicação através da linguagem corporal, verbal e positiva. Esse tema já foi abordado pela Escola do Legislativo anteriormente, mas neste ano traz atualizações, como explica o palestrante. Hoje a gente apresentou aqui na LERJ o curso de oratória que a gente já faz há muitos anos. Entretanto, a gente atualizou para a questão do Media Training, porque o Media Training mudou muito o modelo. Antigamente falava-se muito para a televisão e agora se fala muito para as redes sociais. Então essa foi uma atualização muito importante que a gente trouxe dessa edição desse curso. A LERJ o curso de ouatória que a gente já fazia essa edição dessa edição.